Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Bem travando a buceta Bem travando a buceta Vem travando a buceta Vem travando a buceta É RGW3D Convocando as meninas Nós dias até gostoso só na coreografia Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica É o 3D e o GW convocando as meninas Novinha desce gostoso só na coreografia Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica Novinha desce gostoso, você desce e me excita Vai quicando bem gostoso, juntinho com a sua amiga É o GW3D convocando as meninas Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica É o GW3D convocando as meninas Novinha, 10 e gostoso, só na coreografia Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica É o 3D e o GW convocando as meninas Novinha, 10 e gostoso, só na coreografia Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica Vá uma fiada S gostoso, você desce e me excita Vai quicando bem gostoso, juntinho com a sua amiga É o GW3D, convocando a menina Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica Vem travando a buceta, vem travando a buceta na pica